O ministro das comunicações, Fábio Faria, visitou nesta quinta-feira a sede da empresa Ericsson, em Estocolmo, capital da Suécia. Ele foi conhecer a tecnologia 5G desenvolvida pela empresa. Fábio Faria e a comitiva brasileira foram recebidos pelo CEO da companhia Investor AB, que além da Ericsson, também gerencia a AstraZeneca, parceira da Universidade de Oxford e da Fiocruz no desenvolvimento e produção de uma das vacinas contra a Covid-19 que estão sendo aplicadas no Brasil. O ministro elogiou a tecnologia 5G desenvolvida pela Ericsson e fez um apelo por mais insumos e mais vacinas da AstraZeneca para atender as necessidades do Brasil. Foi uma maravilhosa reunião, uma bela experiência e queria aqui falar para vocês que a viagem está inútil. Hoje o ministro visita em Helsinki, capital da Finlândia, as instalações da Nokia, que também desenvolve a tecnologia 5G.